O bairro é Conjunto Palmeiras, outra vez a gente acaba registrando aqui uma cena de um crime de homicídio. Exatamente aqui na rua Oswaldo Cruz, no Conjunto Palmeiras. Aqui a gente já pode observar viaturas do Departamento de Homicídios, da Polícia Militar e, além disso tudo, a perícia, que acaba chegando aqui exatamente neste ponto onde o crime aconteceu. Clécio Rodrigues está mostrando nas imagens dele o local onde tudo aconteceu. Poucas pessoas aqui deste lado onde o crime, uma possível execução, ocorreu na noite de hoje. Aqui nós já temos a área isolada, uma viatura da Força Tágica da Polícia Militar, eles que foram a primeira composição a chegar neste ponto onde um homem acabou sendo vítima de um crime de homicídio. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, ele seria morador aqui da região, nós temos a identificação dele. O Luiz Eduardo de Lima Pires, apenas 25 anos de idade, conhecido como Bibio, seria um apelido dele, conhecido aqui por parte dos moradores, de acordo com a polícia. O Luiz Eduardo, ele seria travesti e morava aqui nas proximidades. O que mais chama a atenção por parte da polícia também e dos moradores, porque de acordo com os policiais que chegaram neste trecho, o Luiz Eduardo, ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com o mundo do crime. Assim foi informado pelos policiais militares. A gente não tem como confirmar de fato isso, isso vai ser investigado aqui pela polícia, até porque eles começam a realizar todo o trabalho de investigação neste local. E o que mais chama a atenção também é que possivelmente a arma utilizada no crime aqui, de uma possível execução, foi possivelmente uma pistola, porque cápsulas foram encontradas bem próximo ao corpo. A perícia já realizando e localizando com as placas onde as cápsulas foram encontradas, exatamente bem próximo aonde o corpo do rapaz foi achado aqui em via pública, caído já sem vida. Nós vamos conversar agora com o pai da vítima, o senhor, no caso, o pai dele, né? Ele não tinha envolvimento com nada, uma pessoa do bem, muito querida aqui. Qual a informação que foi repassada para o senhor? Disseram que foi para tomar um telefone dele. Foi. Só isso que eu sei. Cidadão, de bem, não tinha envolvimento, a polícia realmente informou isso para a nossa equipe. Nem bebe, nem fuma, nem joga. O risco que ele tinha mesmo era só de ser um travesti, somente. Não tinha defeito de nada, agora tranquilo. Um bom filho, ele era? Era para a mãe dele lá, para mim eu não rio com a mãe dele, né? Mas era tranquilo ele. Quando o senhor soube a notícia, o senhor estava próximo? Eu estava dormindo, escutei o estampo de bala, eu me levantei. Quando eu cheguei na esquina, eu me disseram. Então, a polícia investigou aqui, foi passada a informação, que tentaram ou levaram realmente o celular dele? Eu não sei dizer não. Dizem um rapaz que estava ao lado dele aí, deve estar dentro das calças dele, o telefone. Que tentaram levar. Aqui é o depoimento de um pai que lamenta a perda do próprio filho. O que a polícia repassou de informações para a nossa equipe de reportagem é realmente o relato e a dor que a gente observa não apenas no depoimento deste cidadão, como outras pessoas. Que enquanto a nossa equipe gravava aqui no local, nós estávamos gravando aqui, nós presenciamos diversas pessoas chorando e lamentando a morte dele no caso. Apenas 25 anos de idade, de acordo com a polícia, sem envolvimento com o mundo do crime. Mas eles vão investigar de fato se esta situação, este dado repassado pelo familiar, pelo próprio pai, tem alguma relação com o crime que aconteceu aqui. Ou se ele foi vítima até mesmo de um crime passional aqui no local. Alguma relação envolvendo uma situação amorosa. São vários pontos de interrogações que esta resposta cabe agora ao departamento de homicídios. Eles que realizam agora o trabalho neste local. A viatura já estacionada aqui. Os profissionais da área de segurança já começam a realizar todo o trabalho em relação a este crime. O trabalho em relação ao trabalho em relação a este crime.